Hoje eu vou jogar o desafio Seja o que você come e vou começar como o peixe mais fraco desse jogo E evoluindo e virar o peixe mais forte desse jogo e modificado, bora lá! Fala galera, aqui é o Abote e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Fish Feed and Grow Começando com o Blue, o peixe mais fraco desse jogo galera E vocês viram que eu já fui eliminado por um peixe mais forte do que eu E seguinte galera, eu preciso me alimentar de peixes mais fortes pra virar esses peixes mais fortes Porque eu sou o que eu como galera Então é o seguinte, eu sou esse bestão aqui e preciso comer um peixe um pouquinho mais forte pra virar esse peixe manos Ó por exemplo, se eu der a última mordida, aqui eu viro ele, deu certo Ah agora eu preciso fugir, meu Deus, sai daqui rapaz E se eu perder esse cara aqui? Consegui, boa! Mano, deu muito certo o meu início de gameplay Não sei o que eu fiz, só sei que eu virei esse peixe aqui Caraca, já virei dois peixes em pouco tempo E seguinte mano, eu coloquei pro oceano ficar lotado, 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 lotado Eu vou escolher os peixes, porque eu não quero virar um peixe muito fraco não Esse daqui será que eu consigo comer? Aí mano, vou virar o baiacu galera Ah não, virei um peixe ruim, meu Deus Ó, se eu virei um peixe ruim, eu vou aproveitar e vou umpar com ele Pelo menos não ficar tão fraco Rapaz, rapaz, calma, eu vou tentar eliminar o baiacu de novo Ih, mas eu posso eliminar aquele peixe mais fraco ainda e me lascar Vai galera, é o seguinte galera, eu preciso virar o peixe mais forte deste Recife aqui Pra depois ser transferido para o oceano e lá virar o Super Tree Way Morri, meu Deus, vou ter que começar tudo de novo Voltei e agora eu sou um atum galera Pelo menos eu não comecei com o Blue, né O Blue é o pior peixe desse jogo Eu comecei com um dos terceiros piores peixes desse jogo E seguinte, como eu tava dizendo, eu preciso Sai fora rapaz Mano, eu vou pegar esse barraco Ih, ele é muito forte, meu Deus, eu vou morrer Eu preciso chegar e virar o tubarão branco nesse jogo aqui Pra depois eu conseguir ser transferido para o oceano e lá virar o Tree Way Que é o Super Monstro modificado Come rápido, come rápido que eu preciso upar Se eu upar pelo menos eu vou ser um peixe fraco, só que fortão galera Vamos comendo tudo Olha, a boca do atum é grande hein Tá, deixa eu ver o negócio Caraca mano, que peixe que eu pego Meu Deus, eu vou morrer Calma, eu tenho que virar esse peixe aqui Nossa, mas ele é mais forte que eu Que loucura Aqui o tubo de carne Meu Deus, vamos pegando Caraca galera, ele tá no modo insano Então os peixes eles estão ficando cada vez mais fortes e muito rápido Vamos atum, seu doidão Come rápido cara Mano, atua muito ruim Aí ó, ferrou Nossa, vou morrer Meu Deus Quase fui eliminado pelo baiacu O peixe ali na... Ah, consegui, boa Mano, veio um peixe bom Agora é a hora da estratégia que eu preciso Ó, olha o tamanho desse baiacu galera Ele tá gigantesco Beleza, ó Olha meu dente que massa Que doidão Galera, ó Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Olha isso galera Olha como tem peixe grande Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E bora comigo Porque eu preciso virar um... Um baiacu cara Nossa, olha o tanto de caranguejo Caranguejo eu não quero virar Ah, e se eu virar um golfinho? Será que eu consigo eliminar ele? Ah, mano, eu vou virar um golfinho Golfinho é muito bom Boa! Virei um golfinho Galera, tô indo em direção ao tubarão branco Calma Ah, caraca, eu não posso matar o caranguejo Se eu mato o caranguejo, eu viro o caranguejo E consequentemente, eu me lasco, né galera? Eu tenho que escolher os peixes que eu vou virar Como eu já tô fortão Eu tenho que tentar virar um peixe um pouco mais forte que eu Nossa, sorte que tem muita carne em todo canto, galera E eu tenho que ir fazendo isso até conseguir eliminar o tubarão branco E virar o tubarão branco Ó, sugou, sugou Vão ficando gigantesco Mano, vamos virar esse coisa aqui, essa lagosta Estraga consigo Nossa, ela é forte pra caramba Virei Manos, virei a lagosta no level 19 Caraca, que loucura, manos Nossa, mas e agora? Ó, e os peixes estão ficando muito fortes Meu Deus E se eu virar um bibos? E o problema é que o bibos tá comendo aquele amigão ali, ó Beleza Mano, eu quero virar um bibos Boa, virei um bibos Um bibos level 19 Ih, virei essa porcaria Meu Deus do céu Cara, que difícil Eu nem vi que tinha um peixe ali Beleza, soma essa porcaria desse peixe E agora? Mano, será que eu consigo... Vou sugar aqui O que que eu viro aqui, galera? Eu preciso virar algum peixe mais forte Poderia virar essa moreia aqui É boa pra caramba Ah, Fê, eu morri Meu Deus, vou morrer Foge, rapaz Nossa, quase morri, galera Cadê a moreia? Ah, não Tô saindo sangue de mim Que é a moreia, galera Por favor, quero comer a moreia Ah, virei a moreia Boa Mano, a moreia é muito boa Agora é minha chance de eu virar um tubarão martelo Virei Ah, não Desvirei, meu Deus Virei um tubarão martelo E desvirei Calma, calma Loucura, loucura Meu Deus Que peixe ruim Que peixe ruim, galera Vai Boa Boa, boa Calma E você, rapaz? Mano, virei o bibos Virei o bibos Agora virei um atum de novo Meu Deus do céu Sorte que eu já tô no level 35 Que eu tô super forte E já tô pronto Pra achar um peixe bom E enfrentar Nossa, achar um peixe bom Eu acho essa porcaria Tá, o bibos até que é bom Eu preciso achar um peixe bom Esse aqui, será? Boa Pra enfrentar o super tubarão branco, galera Mas não vai ser com esse peixe Ele não é tão bom O tubarão martelo não é tão bom Eu preciso achar um peixe melhor Calma, calma Olha, mano Olha o tamanho desse bibos Olha o tamanho desses bibos, mano Eu preciso achar um peixe Mano, de médio pra bom Pra enfrentar o tubarão branco E ser transferido Pro oceano, galera E lá começa a loucura, daí Golfinho Eu acho que é pior Mano, não tem um peixe melhor Que... Que esse cara aqui? E seja fácil de eu pegar? Eu não sei se eu consigo eliminar o... O bichão, assim Eu não sei se eu continuo com o tubarão martelo Ou pego outro peixe Talvez... Ai, esse tubarão é bom Ou será que não? Cara, eu acho que vale a pena virar esse tubarão aqui Mas se bem que tem muito bibos O que eu virei? Virei esse tubarão Ih, mas os bibos me matam Sai fora, mano Puts, os bibos vão me matar Sai fora, seus loucos Caraca, os bibos são muito bons Mano, então eu tive uma estratégia Vou virar um bibos O que eu virei? Meu Deus, virei essa porca Ah, virei um bibos, beleza Virei um bibos, galera Ele morde... Ah, não, mano O que eu virei? Virei esse cara, que loucão Ah, não, galera Aí, boa Virei um bibos Puts, cadê o tubarão? Quero achar o tubarão Nossa, que susto Achei que era um peixe esse negócio Bora achar o tubarão E enfrentar ele, galera E seja o que Deus quiser Olha o tamanho desses bibos, mano Eles estão muito fortes Vamos achar o tubarão E seja o que Deus quiser Eu elimino ou não ele com o bibos E esse tubarão aqui, qual que é? Pera, mas dá pra virar ele Que tubarão que é esse? Eu acho que não é o tubarão branco Foi tão fácil Mano, que tubarão que eu sou? Eu acho que não é o tubarão branco, não Eu acho que tem o outro que é o tubarão branco Aqui, será que é ele? Não, mano É um tubarão martelo Caraca, não acha o tubarão branco Não acha Nossa, só tem uns mega Uns baiacu gigantesco Galera, eu não sei Eu acho que esse cara era ruim Nossa, virei esse meu amigão aqui Mano, eu acho que ele é bom Acho que vale a pena Oh, aqui achei Achei o tubarão branco Meu Deus Calma, calma, calma Vou virar ele, vou virar ele, vou virar ele Caraca, eu achei que não ia dar certo Acabei de virar o tubarão branco, galera E seguinte, agora eu tenho que eliminar o prognatodon Virar o prognatodon Depois eliminar o megalodon Depois eliminar a baleia E daí eu viro a thrill whale A super baleia modificada Mas galera, é o seguinte Eu preciso um pá Pra conseguir chegar no E eliminar o prognatodon Assim eu não consigo Então, manos Bora o pá Eu vou ter que virar outros peixes, né Daí depois eu vou ter que virar o tubarão branco de novo É o jogo, né galera É, eu preciso fazer isso Senão eu não vou conseguir virar o true whale Beleza, vamos comendo Level 16 Bora lá Só não posso virar um peixe muito fraco, né Daí quebra minhas pernas Ó, os bons ali, ó Os bons tão ali Cara, eu posso tentar o macete também De aproveitar que o megalodon tá matando E ir junto e tentar dar a última mordida Deixa eu ver Se eu virar um tubarão O megalodon não me ataca Então eu posso tentar Eu posso virar um tubarão branco Ir lá junto com o megalodon E tentar a sorte, galera Eu posso fazer isso Vamos ver É... Não, esse cara aqui é ruim Calma, onde que eles estão? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo virar um tubarão branco Se bem que o tubarão branco é muito forte Morri Nossa, agora eu não consigo comer o tubarão branco Meu Deus do céu Ó os caras se quebrando ali, mano Que medo, galera Ó, tão se quebrando tudo ali, ó E se eu ir ali A chance de eu perder é grande, galera Ó os doidão ali, ó Ih, rapaz Meu Deus Morri Que susto Nossa, você vê que ele vai vir pra cima de mim? Sai fora, amigão Ó, vou pegar esse cara aqui, ó Não dá Os caras... Os caras ficam indo junto ali, ó Boa, 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 boa Rápido, foge Sai fora, rapaz Seu doidão Ó, galera Vou tentar dar a última mordida aqui, hein Virei Ai, eu consegui Meu Deus Foge, 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 foge Eu consegui Mano, eu não acredito Ai, eu vou morrer de novo Meu Deus Foge, seu louco Ah, galera Foge, 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 foge Consegui fugir Mano, eu consegui dar a última mordida Meu Deus Que sorte Galera, é o seguinte Nossa, mas eu não sei se eu vou conseguir eliminar aqui Ó, vamos upando Boa demais Caraca, eu tô pequenininho Por que eu tô tão pequenininho? Eu preciso upar Quanto que eu tiro? Nossa, eu tiro muito pouco Perrou Não sei se eu vou conseguir não, galera Tô tirando muito pouco O Megalodon é muito forte Morri O Megalodon é muito forte Não sei o que eu faço Eu acho que eu vou precisar vir aqui pra upar mais, ó Putz O cara é muito forte, mano Eu não queria perder a posse do Prognatodon Vai Com tudo Mano, vou tentar Vou tentar, vou tentar Vou grudar atrás dele e ir Não sei se eu vou conseguir Ai, eu tenho Ah, levei Meu Deus Eu tenho que fazer de tudo aqui, galera Nossa, ele tá muito bom Aqui Abriu a boca e foi Abriu a boca e foi Eu tenho que ser muito esperto, galera Sempre na rabeta dele, ó Sempre na rabeta dele, vai Vai, 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 vai Nossa, a vida dele é muito grande Desmaiou? Não desmaiou Achei que ele tinha desmaiado Nossa, a vida dele é muito grande, galera Vai, 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 vai De 300 em 300 eu tenho que tirar 5 mil Loucura, galera Ele continua comendo esse cara doidão Vai, 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 vai Vai tirando 300 e uma hora a gente elimina ele E eu preciso respirar Senão eu vou morrer Calma, vamos respirar Respirei Beleza E bora voltar Enquanto isso, o doidão tá comendo tudo ali, ó Sorte que eu sou pequenininho e rápido Que desafio eliminar o Megalodon Vamos na loucura Ele tá comendo Ele vai ficar recuperando a vida Isso que é o complicado Vai, 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 vai Ah, que difícil Vamos, mano Ó, ele não Ele não consegue me morder Isso que é o melhor Não sei se ele tá bugadão Ou o que que é Se eu sou pequenininho Não sei o que eu fiz aqui não Mas não tá conseguindo me morder mais, ó Cara, como ele é ruim de virada Ele não tá conseguindo virar Daí o que que eu faço? Ele aí Ah, moleque Ele vira aí Caraca Que loucura Ah, não, não, não Não come o outro, não Agora, bora atrás da baleia E virar a Tree Whale Vai ser loucura demais Galera Ó, ó o Megalodon Caraca, olha o salto dele Cadê o gelo? É pra lá Mano, vocês viram o salto do Megalodon? Ele tá muito rápido Ó, acelerou e... Calma, agora não deu certo Eu tenho que vir de baixo com tudo e pular Cadê o gelo, manos? Pula que eu tô indo pro lado errado Vamos ver o gelo Gelo, 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 gelo Pô, galera, eu não acho o gelo? Aí, o gelo é pra lá Vamos saltando no gelo, galera Ihuuu Ixi, vou ficar encalhado aqui Ihuuu Caraca, galera Bora eliminar a baleia E virar a baleia Cadê? Aqui Já faz nas costas dela Vai Ah, tô tirando 100, ferrou É muito pouco Como assim? Que esquisito Por que eu tô tirando 100? Que estranho Não tô entendendo nada, manos Por que eu tô tirando tão pouco? Mano, esse mod Ele virei que estranho Virei a baleia, galera Que estranho O ataque dele parece que tá dando menos Mas a vida deles também tá menos Sei lá que loucura que é Agora, galera É só achar o Nemo E comendo o Nemo Eu viro a True Ale É loucura mesmo Cadê o Nemo? Galera Ele fica por aqui Ali, ali, ali Foi lá Ih, abri Calma aí, rapaz Abriu o local Não comi nenhum Meu Deus Virei Meu Deus, o que é isso? Ah Virei a True Ale Cadê ela? Mano Essa daqui Olha que linda, galera Caraca Essa é linda demais, manos Caraca, a True Ale é linda Eu achei que ela ia ser muito maior É uma baleia? Olha isso, manos Que lindonas, cara Que linda, manos Calma Agora eu não vou virar mais nada, né? Deixa eu ver o que eu elimino tanto aqui Será que eu elimino esse cara aqui? Se eu não eliminar também, ferrou Aí, elimino sim, ó Ela é forte pra caramba Ih, mas ela não come muita carne não, galera Ela é meio ruim de comer carne, ó Ela suga pouquinho as carnes Caraca, ela vai ficar imensa Quanto mais eu comer Mais eu crescer Ela vai ficando muito grande Ela vai ficar muito grande, galera Ó, só o zoidão aqui, hein E ninguém me ataca Isso que é legal Galera, essa é a True Ale Se vocês querem que eu jogue com ela E chegue no level 100 Comenta a palavra secreta 3 Whale Desse jeito aqui Galera Olha que linda Se você gostou do vídeo Deixa o like E se inscreve no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau